40 obras da artista Lenora de Barros serão reunidas numa exposição no centro de São Paulo. A repórter Adriana Simino conta pra gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Aldo. Uma boa tarde pra você, boa tarde a todos. A mostra Lenora de Barros, Minha Língua, estreia amanhã aqui na Pinacoteca de São Paulo. Entre essas cerca de 40 obras tem uma inédita, que é A Cara, a Língua, o Ventre, que vocês vão ter o privilégio de assistir logo mais e, com descrição de ninguém menos, do que a artista responsável é a Lenora, está aqui do meu lado. Lenora, conta um pouquinho mais sobre o processo aí de elaboração dessa obra, dá um gostinho do que a gente vai ver também aí nas suas palavras. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, esse vídeo foi, é uma vídeo performance, foi criado especialmente pra exposição, comissionado pela Pinacoteca. E ele, pra mim, assim, ele tem um gostinho especial também, porque ele nasceu dentro do próprio processo e das conversas, né, que eu tive com a Poliana Quintela, que a curadora da mostra. E ele, então, ele nasce conversando, né, com outras obras que poderão ser vistas aqui. Tá certo, Lenora. Então, muito sucesso pra você aqui na exposição. Obrigada por ter conversado com a gente. Se você se interessou, vale muito a pena vir conhecer a exposição a partir de amanhã. Ela fica em cartaz até abril, mas aos sábados a Pinacoteca tem a entrada gratuita. Então, até abril do ano que vem é possível ver essa exposição. Pra saber mais informações, pra comprar ingresso pra outros dias, esse ingresso custa 20 reais inteira, é só entrar no site pinacoteca.org.br. Obrigado pelas informações, Adriana.